É do que desejo, onde é, senhora, do tempo sem fim, a minha cruz, joia é cruz. Onde é que são os leis? Não é só isso? É do que são os leis, velho! Não me perdoe, não me perdoe, nesse campo onde tu andas sozinha sem fim. Arme, Senhor, nesse jardim. Onde é, senhora, do tempo sem fim, por minha cruz, joia é cruz. Onde é, senhora, do tempo sem fim, a minha cruz. É do que são os leis, velho! 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 É do que são os leis, velho!